É tudo pra ver, é como é sonhar Você é algo assim É tudo pra ver, é como é sonhar Coração de vagabundo é desse jeito Com uma pá de defeito, um simples a ser aceito Outros grave precisando de conserto De amor, preta please, don't go E se preciso for, de São Paulo a Salvador Eu vou pra te encontrar Não te aproveito as estrelas porque não posso te dar Não te prometo má porque eu não fui até lá Te prometo meu amor porque eu não posso jurar Porque quem jura engana Ninguém no alma já morreu, mas eu e você Somos um só, nós dois, sem comparação Respira amor, não ilusão, deixa eu ser Eu sonho sua fantasia, beleza negra da minha noite Luz do sol do meu dia, que seu sorriso sempre faça A minha alegria, se errei me perdoa As mancada magoa, fere o sentimento Mas me recordo com o amor de cada momento Me recordo com o amor do calor do teu beijo Meu desejo, meu desejo, felicidade pra nós um dia Minha joia, minha joia, minha bairria Eu amo assim, é tudo pra pessoa É só meu sonhar, ó, bem e bem Eu sou, eu amo assim, é tudo pra pessoa É só meu sonhar, ó, bem e bem De menina, mulher, diz que me quer Tô te querendo Longe de você provei o amargo do veneno O meu castelo desabou, tava sem rumo Nem direção E de volta ao mundão do despudor da traição Quente é quente, mas ao mesmo tempo frio Sem sentimento vazio, sem amor o mundão Exala a podridão, me senti sozinho Se foi minha flor, ficou os espinhos E a noite relembro os momentos em pensamento Por teu nome chamo, me ame mais do que eu te amo Pra Deus eu não pedi demais Trazer de volta o meu amor e a minha paz Te fazer sofrer, nunca mais percebi a falta Que você me faz, nem faz de conta, nem conto de fala São os versos da canção que fiz pra ela Minha preta cinderela Eu sou, eu amo assim, é tudo pra pessoa É tudo meu sonhar Não procure entender o meu amor Procure me amar do jeito que eu sou Bom, muito bom Cada vez melhor Eu e você Fazendo uma coisa só Beataçaниц Então eu vou mandar 1-0-2-1-1-2-1-1-2-6-6-6-6-6-9-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6 e-7-d-10-16-6-6-6-6-6-7-5-0-7-7-v-7-6-6-6-7! Obrigado.